Oi e bem-vindos à Coreia. Meu nome é Renan Su, para mim vai ser uma grande honra hoje para falar um pouco o que eu sei sobre a Coreia. Eu estou morando aqui há 25 anos, porém, professo não saber tudo, ainda estou aprendendo. Eu vou encerrar agora o mistério da Coreia, para vocês, é a falta de informação. Às vezes, com nossos preconceitos, a gente chega a uma conclusão e a gente vai ver nada daquilo. O que a Ligaya falou sobre a etiqueta, o estudo, é certo. Para vocês, o futuro do Brasil, poxa vida, eu aplaudo, vocês fizeram os estudos, tudo para estarem aqui. Parabéns. Meus filhos cresceram aqui na Coreia, então, o que eu vou falar para vocês é baseado na minha experiência, como também dos amigos dos meus filhos, e eu garanto para vocês que eles ainda seguem esse sistema de hierarquia, é muito profundo. Os meus filhos, eles seguram de idade com muitos de vocês aqui hoje e estudaram a vida toda aqui, certo? Então, é... Claro que na Coreia vocês vão conhecer rapazes e eles se cuidam muito, tá? Eles se cuidam da pele, do cabelo, da roupa, tudo. Isso aqui é uma escola, até colegial, todo mundo usa um uniforme. E as meninas também são lindas, tem uma pele, pele assim, que parece uma porcelana, né? De perfeição. E elas se cuidam muito. Ah, não, posso ver. E vocês não vão escapar de conhecer a Adma. A Adma tem, sinceramente, poderes super-humanos, tá? Cotovelo, poderoso, tá? E elas usam sempre, tá? O ser do olhar é incrível. E elas fazem tudo, elas movem a Coreia. A Coreia é o que é hoje por causa da Adma, tá? E isso, a desculpa, eu fiz tudo em inglês, eu não sabia se eu ia fazer apresentação em inglês ou em português, mas enfim. Tá bom. A Adma. E a Coreia, depois do movimento democrático e da industrialização, quando a Coreia se livrou do sistema de castas, certo? Porque existia, se o teu pai era um fazendeiro, você ia ser um fazendeiro. Se o teu pai era um professor, você ia ser um professor também. Você não tinha como escapar. Depois disso, a Coreia conseguiu ser um país próspero, certo? Pela liberdade de educação. E o coreano é altamente, como é que diz, é... Ai, eu perdi as palavras. Nacionalista, né? Eles adoram a Coreia, tá? Eu não conheci um coreano até hoje que não seja, assim, super patriota. Coreia era assim, hoje é impossível você ver esse tipo de cena, impossível. E esse é o Chang'e Chang, né? Alguns vocês já devem ter conhecido. E esse riacho, ele percorre um trajetório bem comprido, certo? E ele era inteirinho, assim. Hoje, impossível, impossível. Até quando eu cheguei em 88, a gente não via esse tipo de coisa na Coreia. E hoje, desculpa, essa foto não é muito legal, mas era a única que eu achei. Onde você vê os dois prédios, é o mesmo lugar. E hoje, o... Quer dizer, o presidente anterior, né? O Yim Yambak, foi ele que fez essa construção de estrada. E poderia ser o presidente da Hyambé, né? E, como ele foi presidente da Coreia, ele mandou tirar. Foi interessante esse projeto. E hoje é como é, né? Esse rio todo e a água é super limpa, é lindo. Para você entender o psique coreano, e não é só na Coreia, não. Isso existe no Japão, como também na China. É escrito diferente, a pronúncia é diferente, mas... Para você entender, é necessário você estudar um pouco sobre o jang e o han. Esse han é diferente do hanbok, do hanok, do hanwu, é outro carácter chinês, né? Mas isso é super importante para você entender o psique da Coreia, tá? Eu acho que vocês podem estudar depois, eu não preciso ler tudo, né? E o que é uma cultura? São tradições, religião, política, arte, literatura, enfim. Coreano dá muito valor à arte. Você pode ir em Estadona, tem mais de 300 galerias, e toda terça-feira, sem exceção, as exposições são dadas. Então, artísticas completamente diferentes da semana anterior. Então, você pode ir durante a tua estadia toda na Coreia e ver exposições diversas, certo? É o valor que eles dão. Ciência, tecnologia, isso toda a gente sabe. E o valor da ética, que é o confucianismo, né? O choque cultural, certo? Vocês vão passar por todas essas fases, né? E na fase final, que é o last year, aí vocês já podem escrever para os amigos, familiares, e poder ter, assim, confiança em tudo que você está fazendo. Você já atingiu aquele ponto de conexão, né? Com a Coreia. Isso daqui é uma mesa comum. Três refeições por dia, certo? Café da manhã, almoço e janta, numa casa coreana. É assim. Aqui é refeição para duas pessoas. Como é que eu sei? É porque tem dois pratos de arroz e sopa. Então, a ética, assim, para a gente, a gente pede, por favor, passe o sal, passe não sei o quê, por favor, com licença. Aqui não. É tudo assim, né? Eles vão alcançando e pegando a comida que for no alcance deles. Isso é normal. Então, a gente pode ver estilos de restaurantes diferentes, que são restaurantes ocidentais, porém, eles continuam, mesmo nesse estilo de restaurante, eles comem assim. Eles citem cinco, seis pessoas, eles pedem três pratos, eles põem tudo no meio da mesa e vão pegando todo mundo junto. É assim. Então, assim, do lado de fora, assim, o que a gente vê é tudo assim familiar, né? Mas, se você for ver como eles reagem no dia a dia, é muito diferente do que nós. Então, assim, bom, o nosso modo, o Western Style, a gente já sabe como é. Na Coreia, você pode fazer o barulho que for necessário para comer qualquer coisa. E a comida, você come e sai do restaurante. Então, em dez, quinze minutos, a mesa está livre. Certo? É, você alcança. Geralmente, eles são quietos, assim, que eles não têm, eles não conversam. Eles, a conversa, durante uma refeição, é reservada para um coffee shop. Você vai no coffee shop depois para lá que vocês vão ter a sua parte social do almoço. Certo? Isso, de esperar a pessoa mais velha começar a comer, isso, eu garanto para você que quando os amigos dos meus filhos vão em casa, eles ainda esperam meu marido começar a comer para eles começarem. Isso até hoje existe, eles praticam. E também, eles vão comendo de acordo com você. Caso eles demoram por minha causa, porque eu falo muito. Então, é, mas, e eles esperam. Eles estão esfomeados, morrendo de fome, mas eu estou falando, então eles, sabe, eles esperam em mim. Então, eu tenho que, ah, eu tenho que, né, o pessoal passa. Na Coreia, é diferente, assim, no Japão e na China, você levanta o prato para comer. Aqui não, o prato sempre permanece na mesa, certo? E nunca, nunca, assopra o nariz na mesa. Isso é, assim, a coisa mais ofensiva que você pode fazer, tá? Numa mesa coreana. mas eu sei que deve estar faltando alguma coisa aqui, mas depois eu aviso, tá? não, Na escola, bom, a amiga, eu já falo de muitas coisas aqui, relacionamento de amizade, assim, de amigo entre professor e aluno, não existe. Isso não existe. É sempre hierárquico, certo? É sempre de estudante para professor. O meu marido, ele ainda tem encontro com os professores dele, né, os poucos que ainda permanecem aqui, e, mas a gente vê a hierarquia ainda existe, é incrível. Então, você pode ter um relacionamento, e muitos estudantes têm um relacionamento com professores, professoras, mas é sempre, sempre de baixo para cima, tá? Vocês que estão em dormitório, eu não sei, certamente, mas eu ouvi dizer que é proibido, assim, as meninas irem nos dormitórios descapazes e vice-versa. Isso, a minha filha também estudou em escola coreana, quer dizer, era uma escola americana, mas a maioria dos estudantes eram coreanos, né, e eu sei que essa lei aplicava, não sei se ainda aplica, mas muitas escolas são segregadas pelo sexo, né, tem escolas que é só, e hoje os rapazes preferem estudar em escola só de homem, porque eles têm menos competição, menos concorrência, porque parece que em provas as meninas tiram notas mais altas, então, eles têm mais chances de entrar em faculdades boas do colegial, se eles estudam em escolas só masculinas. Bom, maquiagem, eu acho que pra vocês não aplica, isso é só até colegial, tá? A maneira de se vestir, coreano não se veste por conforto, mas ele se veste para aparentar, apresentar-se bem perante os outros, é uma forma de respeito de mim pra você, eu acho isso muito bonito, porque a gente vê todo mundo super bem vestida, eu morei em um apartamento durante oito anos, eu nem, não sabia quem que eram as empregadas e quem que eram as madames, não sabia, a gente não reconhece, porque todo mundo sai de casa super bem vestido, eles são super conscientes da moda, talvez isso vocês vão ver nas faculdades, assim, se você quiser saber o auge da moda na Coreia, você pode ir em qualquer coffee shop em Kanan, que lá você vai entender o que é moda coreana, é incrível, é muito interessante, assim, blusas sem manga, é super ofensivo, não sei porquê, eles não gostam de mostrar os ombros, isso é coisa da Coreia, e também, hoje, muita gente já usa sandália, quando eu cheguei isso não existia, não podia, era proibido, sabe, e hoje já se usa sandália, mas as meninas sempre carregam meias dentro da bolsa, né, porque se você estiver aqui na casa de alguém, você devia estar com o pé coberto, em público, transporte público, geralmente, os coreanos são bem quietos, eles fazem, assim, recados, né, por telefone, ou eles estão jogando joguinho, assistindo televisão, com, 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 com o pé coberto, com o pé coberto, tem os assentos reservados no metrô, também em ônibus, tem assento reservado para pessoas idosas, isso é super respeitado aqui, e mulheres com crianças pequenas, ou mulheres grávidas, isso sempre é observado, assim, abraçando, beijando, acariciando em público, não se faz, isso não se faz, porque a Adma bate o meu, e ela vai atrás de você, e aqui o espaço pessoal é quase que não existe, né, é uma invasão do espaço, e isso é normal, o coreano não sabe, é normal, e absolutamente não pode se beijar em público, isso assim, não pode, tá? Ah, então, a Coreia, tem lugar, tem bastante lugar para visitar, mas, tem lugares lindos, só que, na foto, quando a gente vê, é assim, certo? Mas, quando a gente chega lá, é assim, porque o coreano adora a Coreia, e ele quer conhecer a Coreia o tanto quanto vocês querem conhecer, e, se você sair daqui, tá? para ir visitar um outro lugar, você vai ver isso aqui, exatamente igual, é incrível, todo lugar que você vai está cheio de gente, não importa aonde for que você vai, ah, eu acho que, depois desse programa que vocês estão fazendo, que vocês estão tendo esse privilégio, né, de fazer, vocês vão ser muito valiosos, vocês são o futuro do Brasil, certo? e vocês vão ter muita compreensão de estilos diferentes de fazer as coisas, bom, está tudo aí, vocês vão saber como comunicar de uma maneira diferente, fazendo decisões, porque na Coreia, você sempre vai trabalhar em um time, nunca você vai fazer alguma coisa sozinho, nunca, e esse coletivismo, certo? Você chegando a uma conclusão, quem é que vai mostrar para o presidente é a pessoa mais velha do teu time, sempre, sempre, não adianta que foi o mais jovem que fez todo o trabalho, não adianta, isso é hierarquia, existe e é muito fixo na sociedade coreana, a gente não tem como, sabe, mudar, eu acho que vai demorar um pouco. Então, tudo isso, eu acho que vocês vão ter, assim, os valores muito especial, sabe, para o Brasil, eu acho isso muito importante, a gente ter a cabeça aberta para outros lugares, outras, né, culturas, e eu acho, assim, a gente tem que celebrar a cultura, esse esforço todo que a Coreia faz, mas eu acho que entendendo os pontos fundamentais do John e do Han, isso é muito importante para vocês, então, por favor, dê uma olhada, tá, e veja o que é essa paixão, sabe, às vezes, quando eu vejo no jornal, né, que hoje em dia a Coreia do Norte está muito na notícia, e quando eu vejo, e aquela, aqueles são super radicais, aquela paixão, e eles falam, ah, a Coreia do Norte é assim, eu fico pensando, é, eles são, os coreanos do sul também são, então, não é assim, uma coisa tão diferente, eles têm essa febre, essa paixão, e eles são os italianos da Ásia, sabe, eles têm um amigo, mas é muito assim, nacionalismo, né, então, assim, eu peço para vocês, né, sonhar alto, que, todos vocês vão chegar ao topo, tá, muito obrigada, e qualquer coisa, por favor, nos procurem no Facebook, ou, eu vou deixar aqui a minha informação para vocês, está tudo aqui, tá, qualquer coisa, eu estou aqui para te ajudar, tá, muito obrigada, boa sorte, gente. Aplausos.